Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Moçambique, Gina Muchunga nem é católica, mas tem um pedido muito especial para fazer ao Papa Francisco. Quer que o seu filho, militar, regresse-se ao ensalvo do combate aos grupos armados que atormentam aldeias no mato. Os ataques armados no norte de Moçambique fazem com que as mães de militares peçam orações ao Papa. Eu gostaria que ele faça uma oração mesmo, forte, para aquela confusão que está lá em Cabo Delgado parar e que ele volte para casa para eu lhe ver o meu filho. E é de voltar. Eu tenho fé nisso aí. Todos esperam que o Papa Francisco venha ajudar a cimentar a paz. Muita paz mesmo, menos guerra, muita confusão, agora agredição, muita coisa no nosso país. Queremos essa oração. Fortificar essa questão da paz, unificar o país e não só o país em partes, mas no seu todo, contando com o Cabo Delgado, que por Cabo Delgado também é Moçambique. Eu acho que será uma benção, pois ele tem a unção de Deus e ele vem justamente para abençoar. No estádio dos Impeto, o Relvado já está coberto e o palco que vai receber o Papa na sexta-feira toma forma. Em redor, as vendedoras lamentam não estar autorizadas a vender nesse dia. Nós também gostaríamos de estar nesse dia aí, para ver se podemos nos abençoar, para ver se os nossos negócios andam bem e quando eles saírem aqui também, ter alguma coisa para comer, ter alimentação para comer. Nós queremos essa oração, que nosso trabalho vai relevante, para construir nossa família, temos crianças em casa, nós dependemos desse nosso negócio. Até 90 mil pessoas são esperadas no estádio para a missa com o Papa Francisco, na sexta-feira. Maísa dos Reis é médica. Enquanto aguarda a sua integração no sistema de saúde guinense, criou os iogurtes NT para melhorar a saúde da população. NT é o nome do primeiro iogurte grego natural produzido na Guiné-Bissau. Maísa é médica e enquanto aguarda a sua integração no sistema de saúde guinense, de onde saiu para fazer o mestrado, criou estes iogurtes. Depois de estudar medicina na Rússia, fez uma pós-graduação no Burkina Faso e está a acabar o mestrado em epidemiologia no Gana. Aliando a sua especialidade em saúde pública ou gosto pela cozinha, surgiu a ideia dos iogurtes. Eu sempre quis fazer algo para a saúde, para melhorar a saúde da população guinense. Então, pensando nas crianças, que é o género mais vulnerável da população, decidi criar essa linha de iogurte grego natural, feito, produzido cá na Guiné-Bissau. Eu fazia, antes fazia, só para as minhas crianças. Depois parei e disse ao meu marido, olha, então, se fizéssemos algo, não só para as nossas crianças, ou a unir o útil ao agradável. Ajudar também as outras crianças, as outras mamãs. Porque a cada vez que nós íamos de férias para Portugal, os meus amigos também fazem isso, e enchíamos uma mala cheia só de iogurtes. Mãe de quatro filhos, Maísa não esperava que o número de encomendas e de clientes aumentasse tão depressa, estando em curso, a contratação de pelo menos mais duas pessoas. É verdade, já não estou a dar conta, quase que não dou conta. Mas, como eu disse, é um projeto à vida. É um projeto à vida, mas, ao curto prazo, agora, estamos a projetar, fazer chegar um té, com o nosso iogurte natural grego, nos mini-mercados de cada cidade, nas tabernas, como nós chamamos aqui em Guiné-Bissau. A médica guineense tem um sonho, levar o nome de Guiné-Bissau além fronteiras. A Guiné-Bissau é um país com muitas potencialidades. E temos pessoas que podem fazer algo para a Guiné-Bissau. Temos potenciais e temos que divulgar essa boa imagem da Guiné-Bissau. Não ficar só no país politicamente instável. Questionada sobre a sua outra profissão, a de médica, Maísa não tem dúvidas de que a medicina está no meio de tudo. Os militares brasileiros chegaram a uma pequena cidade da Amazônia nos últimos dias para ajudar a combater os incêndios que assolam a maior floresta tropical do mundo. Veículos militares estavam nas ruas e as tropas descarregaram o equipamento para levar para o alojamento temporário na cidade de Apuí. Esta localidade é cercada por reservas florestais da Amazônia e parques nacionais. O CF Militar Conjunto do Brasil diz que o país tem cerca de 44 soldados estacionados na região. Este contingente está disponível para combater incêndios florestais. Meios de pessoal, viaturas e aeronaves estarão presentes aqui no Apuí para dar continuidade às ações e incrementar a proteção ambiental na região. Patrulhamentos terrestres e aéreos serão intensificados. Desenhos de milhares de incêndios florestais foram registrados na Amazônia durante a estação seca deste ano. Ao mesmo tempo, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, referiu que a floresta precisa de ser explorada e que as reservas indianas sejam reduzidas. A maior parte dos nossos fazendeiros que vêm aí grandes, desmatando, que moram até em outros estados e vêm acabando com a nossa Amazônia, com o nosso Apuí. Então hoje o povo de Apuí está pagando um preço alto pelo povo que vem de fora, que vem desmatando e derrubando quase todos. A acadêmica australiana diz que o interesse do governo da Austrália nos recursos de petróleo e gás do mar de Timor foram mantido em segredo da população australiana. Kim Musgrat aflava durante o seu discurso no âmbito da cerimônia do segundo lançamento do livro Passar dos Limites, a história secreta da Austrália no mar de Timor, no hotel a novo turismo em Dili. Segundo a escritora, em 1963, o governo australiano acreditava que os campos petrolíferos localizados na área do mar de Timor possuíam um grande potencial de exploração de petróleo e gás. Kim Musgrat recordou ainda que em 1972 o governo de Canberra perdeu uma negociação com a Indonésia que permitiria à Austrália ficar com dois terços do mar de Timor. Este tratado não inclui a área que devida a Austrália e Timor português, que ficou conhecido como Timor Gap. Em face desta situação, a Austrália decidiu aceitar que Timor-Leste fosse integrado na Indonésia para poder negociar e fechar a questão do Timor Gap. A autora contou ainda que em 1989 a Austrália assinou um acordo com a vizinha indonésia que lhe dava direto a ficar a norte da linha mediana, na zona administrada conjuntamente com Timor-Leste. Isto permitiria ao governo de Canberra recolher 80% dos campos petrolíferos. Segundo Kim Musgrat, durante a independência de Timor-Leste a Austrália terá montado escutas no Palácio do Governo para sair beneficiado das negociações. Esta conduta que considera vergonhosa teria como objetivo obter 80% do campo Greeter Sunrise e assim ficar em águas australianas. Inicialmente, quando escrevi este livro, foi para dar a conhecer ao público australiano a atitude do governo australiano para com o povo timorense ao longo de várias décadas em relação à questão da reclamação do petróleo e gás de Timor que, afinal, pertence ao povo timorense. Estou muito satisfeita pela tradução deste livro para o português porque é uma história muito importante para o povo de Timor-Leste e também para os portugueses no sentido de inspirar os seus investigadores a pesquisarem nos seus arquivos nacionais sobre o assunto. Penso que já houve pequenas algumas alterações por parte da Austrália, nomeadamente quanto à troca de notas diplomáticas relativas ao Tratado das Fronteiras Marítimas do Mar de Timor, na semana passada, com o estabelecimento de uma linha meridiana no Mar de Timor. Mas ainda estou muito decepcionada em relação à forma como todo o processo se desenrolou, por exemplo, as informações vindas públicas sobre ações de espionagem da Austrália durante todo o processo de negociações. Acho uma atuação pouco abonatória para a Austrália e indicador de que o seu governo tem de mudar de atude. Já o ex-presidente da República Timor-Leste, José Ramos Horta, disse que Timor-Leste não pode abandonar as relações bilaterais com a Austrália, dado que o atual governo australiano não tem qualquer responsabilidade no que aconteceu no passado recente. O diplomata se alentou ainda que a Austrália é um amigo incontornável para Timor-Leste, pelo que pediu ao Estado timorense que continuasse a manter confiança no país vizinho. Obviamente o público português, em Portugal, Moçambique, os dois países da Cplp, já há 10,75 que simpatizam com Timor. E, portanto, o público português não precisa de convencimento, não precisa de argumentos para apoiar Timor-Leste, porque já apoiaram desde muitos anos. Mas é muito importante, sobretudo para os estudantes de língua portuguesa, académicos, porque isto é um caso que tem a ver com história, com direito internacional, muito interessante, sobretudo do ponto de vista académico. Não é para continuarmos a ficar zangados com a Austrália. A Austrália é um país vizinho, um país amigo, o atual governo, a Austrália não tem nada a ver com o governo de 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, portanto, a nossa política tem que continuar a ser política inteligente, pragmática, de reforçar e estreitar relações com a Austrália, que é uma grande potência regional, é um país aliado dos Estados Unidos da América, de Singapura, Japão, Coreia, Inglaterra. Por isso, é importante, ótimas relações com a Austrália. Não, não muda, isto é, sempre apoiou agora, nos últimos anos. Queremos é que aumente as relações com o Timor-Leste. O Timor-Leste e a Austrália têm que aumentar as relações. Mais ajuda financeira e econômica da Austrália para o Timor, mais apoio às FFDTL, mais apoio à PNTL, etc. É isso que queremos. A Austrália é incontornável para o Timor-Leste. Com certeza, o Timor pode continuar a ter confiança com a Austrália, porque é um governo novo, um país novo. E se temos confiança ou não com os Estados Unidos. Quem é que apoiou a invasão do Timor-Leste pela Indonésia? Foi os Estados Unidos. Quem é que deu armas? Que matou muito o Timor-Leste. Foram os americanos. No entanto, temos boas relações com os Estados Unidos e América. Portanto, por que não com a Austrália? Quem é que invadiu o Timor-Leste? Foi a Indonésia. Quem é que matou 200 mil? Foi a Indonésia, não foi a Austrália. Temos boas relações com a Indonésia. Por que não com a Austrália? Portanto, temos de deixar para o passado o que pertence ao passado. Políticos timorenses, inteligentes, sabem disso. Honramos os nossos mortos, as nossas vítimas. Honramos os nossos heróis. Tentamos criar um país que merece, merecedor dos sacrifícios de tantos. Mas não devemos deixar que a nossa história, a parte que é negativa, nos domine, nos negativamente influencia, o nosso raciocínio para a época atual. O primeiro lançamento do livro Passar dos Limites decorreu em Lisboa, no passado dia 26 de junho deste ano, a cargo da Porto Editora. Para escrever este livro, Kim Skrads, recorreu cerca de 500 documentos oficiais do governo australiano. A polícia judiciária da Guiné-Bissau aprendeu cerca de 264 kg de cocaína, no valor de aproximadamente 4,6 milhões de euros. Deteve oito pessoas no âmbito da Operação Navarra. A cocaína, no total de 264 kg, foi aprendida na zona de Cachungo e Caio. O valor acende a mais de 4,6 milhões de euros, no norte da Guiné-Bissau. O diretor adjunto da polícia judiciária não precisou o local, mas admitiu que a droga chegou ao país por via marítima. Foi encontrada, segundo o diretor, armazenada numa habitação. Esta é a segunda maior apreensão de droga feita pela polícia judiciária da Guiné-Bissau. Neste momento, graças a esta operação, fizemos a apreensão de, até neste momento, três colombianos, um maliano e quatro guineenses. A operação continua. Portanto, a polícia, mais uma vez, manifesta a sua determinação no combate cerrado a esta rede, portanto, de tráfico. Como podem ver, estas quantidades foram desembarcadas antes de ontem, numa localidade que, por razões estratégicas, não podemos aqui avançar, mas foram apreendidas, portanto, na região norte, ou seja, em Caió e uma parte em Canjún. Neste momento, temos aproximadamente, são 264 quilos apreendidos, portanto, neste momento. Recorde-se que, em março deste ano, foi apreendido cerca de 779 quilômetros e detido um guineenses e dois cidadãos da Nigéria. Domingos Coréia explicou que a pisota suspeita que a droga apreendida esteja relacionada com a mesma rede. Admitiu ainda a possibilidade de serem feitas mais detenções. O presidente da República Portuguesa defendeu uma maior reutilização dos manuais escolares para se cumprir o objetivo social da medida. Porque a percentagem de reutilização tem que ser muito elevada para não se frustrar o objetivo social. Porque se o Estado, ou seja, nós pagamos todos, e é justo pagamos, a pensar, sobretudo os que pagam mais, porque mais têm, a pensar nos que menos têm, e que, portanto, têm acesso ao livro escolar, passam a ter mais acesso. Então é preciso garantir que há mesmo acesso. E, portanto, é preciso garantir que a percentagem de reutilização não é apenas 40% ou 50%, tem que ser tendencialmente 100%. Se não foi atingido até agora, tem que se pensar o que é que falhou na estrutura do livro, na utilização do livro, porque, por outro lado, a pedagogia diz-nos que utilizar o livro é utilizá-lo mesmo. Em muitos casos, escrever nele, ou desenhar nele. É evidente que é possível separar isso, e haver um livro que fique tocado, e depois complementos do livro que são utilizados. Mas sabem como isso, em certas idades, é difícil. E esse é um problema que tem de ser equacionado para poder ser resolvido. Sei o que uma parte do objetivo fica frustrado. Depois, há um terceiro problema, que é este. Que é estimular os autores a escreverem para livros escolares. A atualização dos livros escolares, quer dizer, o livro não dura indefinidamente. Deve durar o tempo suficiente para não ser muito pesado para o orçamento do Estado e para o orçamento das famílias. Através do orçamento do Estado chega sempre lá esse peso. Mas tem de haver atualizações. E tem de haver estímulo à atualização por parte dos autores. O ministro da Defesa Nacional, João Cravinho, disse que os militares timorenses deverão, a partir do próximo ano, integrar quantizantes portugueses destacados em missões de paz das Nações Unidas. Um outro tema sobre o qual conversámos e que corresponde também a algo que já vínhamos a conversar no seio da CPLP, desde a última reunião que tivemos de ministros da Defesa em Luanda, diz respeito à integração de militares timorenses em operações de paz das Nações Unidas, em contingentes portugueses. Nós acreditamos que em 2020 seja já possível concretizar esse objetivo. Será uma forma de dar experiência concreta em operações de paz a militares timorenses. De alguma maneira, também é uma forma que Timor-Leste tem de corresponder àquilo que foi o grande apoio da comunidade internacional dado nos primeiros anos de independência de Timor-Leste, oferecendo agora militares timorenses para operações de paz em outras partes do mundo. Portanto, Portugal e Timor-Leste vão trabalhar juntos em operações de paz das Nações Unidas. Nós temos, aliás, militares timorenses formados em Lamego, em operações especiais. São quadros com toda a capacidade para corresponder ao grau de exigência elevado para missões das Nações Unidas e será necessário ter um período de aprontamento em Portugal, tal como têm as nossas forças, antes de irem para missões das Nações Unidas. Portanto, vamos trabalhar nisso e, como disse, creio que em 2020 poderemos já pôr em prática essa ideia. Temos uma posição muito convergente, que é de grande satisfação em relação àquilo que tem sido a experiência destes últimos anos. Nas reuniões eu procurava sempre saber o que é que correu mal, o que é que devemos fazer de forma diferente. E, felizmente, a resposta era, não, não, as coisas não correram mal. Mas temos novos desafios e temos, também do lado português, disponibilidade para apoiar os novos desafios com que Timor-Leste se confronta e que correspondem, digamos, a uma fase de consolidação mais avançada das Forças Armadas de Timor-Leste. E, portanto, a partir de agora vamos começar a trabalhar também em novos projetos. Os militares portugueses que trabalharam aqui ao longo dos últimos anos trabalhavam muito na formação direta. Hoje em dia trabalham já num outro patamar porque são os timorenses que dão formação, depois de terem sido treinados pelos militares portugueses. E, portanto, embora a formação seja o principal enfoque, nota-se uma evolução muito grande também em relação à língua portuguesa. Por exemplo, hoje em dia todos os efetivos das Forças Armadas de Timor-Leste já têm algum domínio da língua portuguesa, nem que seja a um nível mais elementar, coisa que não era verdade há uns anos atrás. E, portanto, regressando, no meu caso, regressando a Timor depois de vários anos de ausência, foi muito satisfatório notar este avanço qualitativo que nós temos no relacionamento com Timor. Falamos, naturalmente, da Autoridade Marítima Nacional. É um grande desafio com que Timor se confronta, ainda mais agora no caso da consolidação das fronteiras marítimas com a Austrália. E Portugal tem disponibilidade para apoiar os timorenses no processo de consolidação de uma Autoridade Marítima Nacional. Eu sei que o Sr. Ministro da Defesa disse-me que, muito em breve, o Governo timorense adotará formalmente o modelo que quer implementar para a Autoridade Marítima Nacional. Eu acredito que seja um modelo parecido com o português, o que nos habilita, desde logo, a trazer a nossa experiência para Timor-Leste e a dar o apoio que é necessário para esta fase de consolidação da Autoridade Marítima Nacional. Sim, trazia a mensagem de Lisboa para Dili e levo de regresso a mensagem de que, da parte timorense, há a expectativa e vontade de continuidade dessa grande ligação. Portugal é um símbolo maior no imaginário timorense e no coração dos timorenses. E nós temos a obrigação de reciprocar e de corresponder a essa realidade. O nosso futuro, temos a obrigação de saber fazer com que o nosso futuro esteja ligado da mesma maneira, com a mesma intensidade, com a mesma emoção com que estivemos ao longo dos anos. E há vontade, de parte a parte, para fazer isso. Três ex-funcionários da ONU, ligados à luta pela independência do Timor-Leste, Francis Wendrell, Tamra Samuel e Ian Martin, foram condecorados com a comenda da Ordem da Liberdade. Ian Martin liderou a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste, Unamete, que supervisionou o referendo de 30 de agosto de 1999. Mais tarde, em 2006, foi enviado especial do secretário-geral para o país, na altura envolvido numa profunda crise política. Francis Wendrell é considerado o funcionário das Nações Unidas que há mais tempo acompanhou a questão do Timor-Leste. Em 1975, convenceu o então subsecretário-geral, Tang Ming Chao, a aprovar a realização de um relatório sobre Timor. Wendrell teve um papel importante na produção das oito resoluções da Assembleia Geral sobre Timor-Leste, aprovadas entre 1976 e 1982. Depois de anos a acompanhar Timor-Leste, Wendrell liderou a primeira delegação das Nações Unidas. Já Tamra Samuel foi, entre 1992 e 2000, o ponto focal do secretário-geral da ONU para a questão do Timor-Leste. Esteve envolvido em negociações entre Portugal e Indonesia, que culminaram no Acordo de 5 de maio de 1999. A assinatura deste documento permitiu a consulta popular de há 20 anos. O principal canal de ligação entre a ONU e a liderança timorense organizou e facilitou as rondas do diálogo intratimorense entre 1994 e 1998. Fez ainda parte da delegação da ONU liderada por Wendrell. No referendo de 30 de agosto de 1999, mais de 78,5% da população timorense votou a favor da independência, apesar de meses de violência e intimidação. Os resultados da votação foram anunciados na manhã de 4 de setembro por Ian Martin, no Hotel Makota, hoje é Hotel Timor. A seguir, foi descandeada uma onda da destruição sistemática em todo o país. A situação levou a comunidade internacional a provar a vinda de uma força internacional a interferir. A chegada deste contingente ao país, a 20 de setembro, permitiu restabelecer a situação. Em 2020, Portugal e Timor-Leste implementarão um programa de cooperação na área de defesa. Está previsto apoio na criação de um colégio militar da Autoridade Marítima Timorense. O ministro de Defesa português, João Gomes Gravino, revelou que em 2020, Timor-Leste e Portugal vão implementar uma cooperação militar que envolve a criação da Autoridade Marítima Timorense e de um colégio militar. João Gomes Gravino falou na Embaixada de Portugal em Dili durante a cerimônia de condecoração aos cidadãos que contribuíram para a libertação de Timor-Leste. Segundo o ministro, o colégio militar vai ser gerido pelas autoridades timorenses com apoio de Portugal. Com o senhor ministro da Defesa, o Brigadeiro-General Filomeno Peixão, foi possível olharmos para aquilo que tem sido a experiência da cooperação portuguesa timorense no domínio militar e o que nós queremos fazer no futuro. Falamos de novos projetos, por exemplo, no apoio à Autoridade Marítima Nacional de Timor-Leste, por exemplo, na criação de um colégio militar em Timor-Leste. Falamos também da possibilidade de ter militares timorenses junto com militares portugueses em contingentes para missões de Nações Unidas, para operações de paz. Portanto, estamos muito satisfeitos com a cooperação até agora e a olhar para novas possibilidades de cooperação para o futuro. O apoio de Portugal às Valentil às Forças de Defesa de Timor-Leste começou ainda antes da restauração da independência de Timor-Leste, através do Acordo de Cooperação Técnico-Militar entre os dois países. Foi assinado em 2017 um novo acordo que se centra na capacitação institucional de recursos humanos e no reforço do uso da língua portuguesa. Parte do lixo que o mar despesa nas praias da Ericeira, em Portugal, é recolhido pelo alemão Alessandro Kelser para transformar em arte. Correu o mundo e há cinco anos este surfista e artista fixou-se na Ericeira, promove um projeto de educação ambiental pela arte, recolhe o lixo das praias e transforma-o em arte. Para mim, como artista, é um material para trabalhar com e dizer algo, criar uma mensagem para as outras pessoas para ver o que pode ser feito fora do traste, maravilhosas coisas. Se você deixar algo na praia, se você ver algo para pegar-lo, deve realmente mudar os nossos hábitos diários, reduzir, reciclar, reutilizar as coisas. Ao todo, já criou meia centena de peças de arte que tem espalhadas pelo mundo. A maioria são cedidas ou vendidas para exposições permanentes ou temporárias. Em Portugal, diz que o lixo que chega às praias é diferente de outras partes do mundo. Em Portugal, eu devo dizer que encontramos muitas coisas no ventre. As grandes chuvas estão trazendo muito traste e arroz para a praia. E isso parece triste, mas se você ver com a quantidade de quilômetros que estamos encontrando, a maior quantidade é traste de peças de peças de peças. Nós temos muito traste de peças de peças, como boias, nets, peças de peças de peças, e coisas de peças de peças de peças de peças, de tudo. Os netos de peças de peças são uma grande, grande fonte para o mar e para a vida marina, porque tudo se acima de dentro e morre, como as turtos ou as dolefins. Eles precisam de água, então eles estão se acima em esses netos e não podem survive. Então, o traste de peças de peças, também, de pessoas que estão no pão, ou que vem através das ríos e até os oceanos. Aqui, é incrível, como muitos cortonetes, esses arroz, como muitos você encontra, milhares. Quando fazemos de peças de peças, cada vez que você acha que o pão está limpo, você olha perto do mar e você encontra essas pequenas caixas. Através da Associação Skeleton Sea, promove limpezas das praias envolvendo escolas do Conselho e também oficinas onde ensina crianças a separar e a dar novos usos aos resíduos. Após quatro anos de escavações no castro de São João das Arribas, em Portugal, os arqueólogos descobriram estruturas e objetos que situam a ocupação da fortificação entre os séculos III e IX d.C. Após quatro anos de escavações no castro de São João das Arribas, em Miranda do Douro, os arqueólogos colocaram a descoberta estruturas e objetos que situam a ocupação da fortificação entre os séculos III e IX d.C. Estamos à espera de encontrar um povoamento da Idade do Ferro, posteriormente romanizado, mas tivemos a maior surpresa de investigação, que é revelada pelo aparecimento de estruturas e artefactos, espólio arqueológico, compreendido entre os séculos III até o século IX d.C. A ocupação aqui é sobretudo da Altidade Média, aquele período de transição, Antiguidade Tardia à Altidade Média. A partir de 2021, os arqueólogos anunciaram que vão voltar ao trabalho para tentar compreender este lugar emblemático situado em pleno Douro Internacional. Neste último ano também estamos a ter uma grande surpresa, que é o aparecimento de uma muralha, uma muralha com uma arquitetura diferente e também o que poderá ser um campo de pedras fincadas. Este tipo de campos, pedras fincadas, é uma característica do povoado proto-histórico, da Idade do Ferro. Contudo, neste último ano é que estamos a intervencionar esta área e provavelmente não vamos conseguir ainda compreender na totalidade se esse campo é mesmo um campo de pedras fincadas associado à ocupação na Idade do Ferro. Será uma resposta que ficará para as próximas intervenções a partir de 2021. Depois de entregarmos esse relatório final, iniciaremos outra fase, outro projeto relacionado sempre com este sítio, que é um sítio fenomenal em termos arqueológicos e depois vamos retomar os trabalhos, mais quatro anos possivelmente de trabalhos arqueológicos, para depois sim procedermos a uma musealização do espaço. A equipe de investigadores e um conjunto de voluntários de diversas nacionalidades tentaram assim perceber a importância histórica e arqueológica de um sítio que foi classificado em 1910 como Monumento Nacional. Este projeto acaba por ter várias vertentes. Primeiro é o feedback da possibilidade de poderem contribuir para a recuperação de um património arqueológico de um local tão especial como este. Depois é a possibilidade de poderem desenvolver técnicas a nível profissional e a nível de prospeção arqueológica. Portanto, poderem adquirir competências técnicas. Depois para eles é muito uma questão de uma experiência de vida de grupo e de vida comunitária. Neste campo arqueológico participaram voluntários vindo de Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra e França. Bom, vi o cartel que anunciava a escavación de Sao Joao das Arribas e queria complementar a minha formação de estudos com arqueologia e provar o que era outra escavación arqueológica. E em Portugal, además, para aprender um novo idioma e um novo yacimento, o qual nunca havia provado antes, pois é alto medieval. Os trabalhos de escavações no Castro de São João das Arribas, em Aldeia Nova, tiveram o seu início em 2014. Artistas transformam garazes em galeria ao cheio aberto na ilha Cabo Verdeana. Ninguém diria que estas 18 garagens serviam outrora para a prática de sexo, consumo de drogas e depósito de lixo. Agora estas arrecadações no meio de Mindelo, em Cabo Verde, são um ponto de encontro da vizinhança e uma das novas atrações turísticas da cidade. Bastou dedicação e pensamento criativo. A ideia tem a assinatura de Baltazar Andrade. Filho da Terra, teve a epifania quando emigrou para os Estados Unidos e viu um prédio grafitado em Nova Iorque. Pensou que poderia fazer o mesmo em Cabo Verde, mas um problema de saúde colocou a ideia em stand-by. Até ao ano passado. O projeto apenas se concretizou devido à colaboração de vários artistas de São Vicente e de alunos da Escola Internacional de Arte. O próximo passo é pedir autorização à Câmara Municipal para fechar a rua ao trânsito, criando um espaço para moradores conviverem. Moradores que esboçam sorrisos ao ver esta zona do bairro de cara lavada. É o caso de Fernando da Cruz Pires. Mecânico de profissão, não hesitou em pegar nos baldes e pincéis. Tudo bem, sempre do bem, tem gente. Uma goca de pintura, também gente. Todo dia do bem, mais gente. Tinha gente que já tinha 20 anos, nunca tinha não eado por ali. Já me está tudo bem na cor, já te pensei por ali. Uma das figuras eternizadas nestas paredes é o futebolista cabo-verdiano Jocimar Dias, o vózinha. Também filho da terra, contribuiu com 8 mil escudos para estes morais. Eu não me estei junto à mão, não só na Cabo Verde. Se cada de nós fizer um pouquinho, era tchau. Agora, se nós tudo ficarmos esperando para as pessoas fazerem, nunca não chegamos lá de nenhum. Aos poucos, e com muitas mãos a ajudar, estas 18 garagens deram uma nova vida ao bairro, devolveram a segurança às ruas e tornaram-se um dos pontos de encontro dos moradores. Pequenas portas de madeira fabricadas por artesãos timorenses são o elemento central de uma exposição inaugurada em Dili. A exposição é um diálogo entre a criação artesanal com os tradicionais tais e imagens de Bernardino Soares. Este constitui um dos nomes mais sonantes da fotografia artística timorense, já com vários projetos completados. Porque queremos reunir tudo aquilo que tínhamos à nossa disposição que representa a cultura timorense. A parte tradicional que está representada com estes objetos, com estes produtos que estão disponíveis nas lojas, mas que as pessoas não veem geralmente expostos desta forma, quase como uma galeria de arte. E por outro lado temos também o lado contemporâneo de Timor, com os jovens artistas timorenses, como é o Bernardino Soares. E achamos que nesta celebração dos 20 anos do referendo, nada melhor do que contribuir com um projeto que juntasse as duas partes, a tradição e uma visão contemporânea de um jovem timorense, através de imagem, através da fotografia. E este é o resultado. Estátuas, máscaras, peças esculpidas em madeira de artesãos do enclave de Ecusi, surgem aqui intercaladas com fotografias. Este repertório mostra artesãos a trabalhar ou momentos do cotidiano da vida mais rudimentar, mais antiga e mais tradicional. A exposição é iniciativa da empresa Thinks & Stories, um dos principais motores de artesanato em Timor-Leste. Contou com a colaboração de 800 artesãos que produzem produtos tradicionais e modernos para várias lojas em Dili. É essa um pouco. O nosso trabalho é... Nós trabalhamos nas duas frentes. Trabalhamos com os artesãos para, respeitando a tradição, encontrar formas de apelar aos mercados. E trabalhamos também com os mercados para abrir portas, para abrir canais que permitam que eles vendam os seus produtos e, de pouco a pouco, aumentem o seu rendimento, no fundo. Joana Bobotano, uma das artesãs envolvidas no projeto, trouxe a Dili exemplos adultais da sua aldeia, Bobometo, no enclave de Oikusi. Estas obras expostas estão a ajudar a empoderar as mulheres locais e a fortalecer a economia de muitas famílias. Mostram também um pouco da tradição timorense a um público nacional e internacional. A exposição é um arranque de um projeto em parceria com AUSAID. Desta relação, sairá um livro de fotografia em vários filmes documentais sobre o processo de criação artesanal em Timor-Leste. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena GMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri